com esse tipo de visão fascista do Bolsonaro, né? Porque os fascistas, eles começam assim, eles querem pegar primeiro os comunistas, né? Que eles dizem que somos nós. Depois eles querem pegar os moderados. E depois eles vão para cima até daqueles que não concordam plenamente com eles, né? Essa é a história do fascismo. Fala, Bolsonaro! Legenda Adriana Zanotto